O plenário da Câmara derrubou um dos principais pontos do texto do Senado, o limite para a contratação de cabos eleitorais. A Câmara dos Deputados tirou algumas matérias, muito poucas, principalmente o controle da quantidade de contratação de pessoal. Esse é o dispositivo que foi retirado e nós estamos discutindo se houve um entendimento. Se houver um entendimento, nós vamos compor e vamos refletir aqui esse entendimento para que o projeto possa ser sancionado. O texto da Câmara mantém a decisão do Senado de proibir a propaganda eleitoral em bens particulares, como placas, faixas, cartazes, bandeiras, pinturas, cavaletes e bonecos. A proposta também proíbe os outdoors. Os adesivos nos carros devem ter no máximo 40 por 50 centímetros, microperfurados e somente nos parabrisas traseiros. Ficam permitidos os carros de som, mas com um ruído máximo de 80 decibéis. Um liquidificador, por exemplo, emite 85 decibéis. Emenda da Câmara autoriza dois fiscais eleitorais por partido em cada sessão de votação. O texto libera a campanha nas redes sociais e considera crime eleitoral a contratação de pessoas para publicar mensagens com ofensas a candidato. Os bancos terão de divulgar extratos identificando os doadores de campanha. Pela Constituição, as leis que modificam o processo eleitoral só podem entrar em vigor se forem sancionadas um ano antes do pleito. Em tese, a mini-reforma aprovada pela Câmara não poderia valer nas eleições do próximo ano. Mas a questão é polêmica. Alguns parlamentares defendem as alterações já em 2014. Isso porque o texto muda regras, mas não mexe no calendário eleitoral. As mudanças que foram feitas, elas não têm a exigência do princípio da anualidade. Aquilo que era a exigência da anualidade foi retirado. Ou seja, eu acredito que o que vai ser aprovado tem amparo legal e entra em vigor em 2014. Valendo o princípio da anualidade já passou. Então a reforma é inócua. O texto agora volta para o Senado. É uma mera maquiagem. Não interfere em absolutamente nada. As questões de fundo da reforma política foram sequer abordadas e não vão ser implementadas no pleito de 2014. O que precisava reformar efetivamente era o financiamento das campanhas, acabar com o financiamento privado, constituir o financiamento público, porque o privado é a grande raiz da corrupção nesse país. A batalha principal, digamos, nós não conseguimos vencer e partimos para fazer uma reforma nas imediações da questão eleitoral no Brasil, que é diminuir custos de campanha. Mesmo sendo limitada, é melhor, o chamado melhor do que nada. A batalha principal, digamos, é melhor do que nada.